Prepare o coração Ele viu que mesmo sem forças pra clamar Você dobrou os seus joelhos para orar E é por isso que o trono se moveu O teu sincero coração Deus entendeu Então enxugue o teu rosto E comece a cantar Deus visita tua casa e passeia lá Tem um anjo colhendo tuas lágrimas Ele pega no ar e deposita Lágrima de crente no chão não fica Já desceu, o teu clamor no céu chegou O incenso sumiu, Deus se manifestou Tem chuva de bênção descendo Levante tua mão recebendo Receba a cura, receba o livramento Receba agora, tem bênção descendo Na frente, no meio e também lá atrás Que coisa linda, olha o que Deus faz Já desceu, o teu clamor no céu chegou O incenso sumiu, Deus se manifestou Tem chuva de bênção descendo Tem chuva de bênção descendo Levante tua mão recebendo Receba a cura, receba o livramento Receba agora, tem bênção descendo Na frente, no meio e também lá atrás Que coisa linda, olha o que Deus faz Deus parou só pra te ouvir Então, não pare de clamar Você chegou aqui Não é hora de você parar A resposta que você pediu Essa erva está chegando Você chegou chorando E vai sair daqui cantando Você chegou chorando Você chegou chorando E vai sair daqui cantando Oh, 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 oh Você chegou chorando e vai sair daqui cantando Que coisa linda, olha o que Deus faz Que coisa linda, olha o que Deus faz